Margareth, estou fazendo esse vídeo para deixar disponível algumas informações que podem ser úteis para você no manejo com os cavalos. Além disso, fazer um registro do estado físico deles, do estado de saúde deles, antes da viagem, para você ter uma referência quando eles chegarem por aí, tá bom? Isso aí. Em relação à alimentação, eu não tenho grandes problemas por aqui. Eu tenho áreas amplas com essa grama, parecida com a grama batataia, esse o cavalo aprecia bastante. A produtividade dela é baixa, não é tão apropriada para o gado, bovino, mas o cavalo gosta muito. Outro ponto importante que eu tenho disponível aqui no sítio é a presença de uma lagoa, onde os cavalos se banham e eles gostam bastante de levantar a argila do fundo, eles batem a pata na água antes de ingerir a água. Eu acredito que essa argila tem um papel importante na desintoxicação, na melhoria do metabolismo do cavalo, na melhoria da digestão do cavalo, certo? Outro ponto bastante importante é a presença de algumas áreas de mata, de floresta, de onde eu acredito que eles extraem alguns complementos na alimentação deles, mais especificamente medicamentos para controle de verminoses e outros problemas de saúde. Ali embaixo uma área de brejo que os cavalos visitam com muita frequência, eles gostam muito desse ambiente, gostam da vegetação que cresce nessas áreas de várze. isso possivelmente está muito relacionado à ancestralidade, aos ancestrais do cavalo, que acreditam que se terem evoluído nesse tipo de ambiente. Bom, a partir desses ingredientes eu elaboro aquilo que eu tenho chamado de manejo ecológico do cavalo, ou seja, tentar reproduzir o ambiente o mais próximo possível do natural. A partir daí, eu acredito que seja possível produzir um cavalo equilibrado emocionalmente, um cavalo muito mais confiável, um cavalo muito mais saudável também, oferecer aos cavalos espaço e condições para que eles possam se exercitar, para que eles possam interagir socialmente, são animais sociais, eles dependem desses ingredientes para um bom desenvolvimento. Ao longo desses anos trabalhando com esses cavalos eu desenvolvi uma relação de confiança mútua. Eles respondem prontamente ao meu chamado, ao fundo você ouve eu assoviando, eles respondendo imediatamente, eles vêm ao meu encontro, eu não preciso correr atrás desses cavalos para pegar esses cavalos. Eles acreditam em mim, eles sabem que eu não vou sacrificar eles, eu vou trabalhar com eles e a gente vai cooperar um com o outro. Naturalmente isso é um trabalho demorado, um trabalho que exige paciência, perseverança. A frente você vê a égua Quarto de Milha, ela é a fêmea dominante, a madrinha do grupo, junto com a potra dela. Em seguida vem o garanhão, e ao fundo a égua que está posicionada na base inferior da hierarquia, o animal ômega. Vem nega, vem! Essa aqui é a Desirê, uma égua 3 quartos, quarto de milha. Ela nasceu aproximadamente em março de 2001. É uma égua Baia, esse ano ela não pegou cria, excepcionalmente. A filha dela que está seguindo ao pé, que está mamando ainda, é a Yoko. Saiu muito parecida com a mãe dela. Com a potra forte, muito viva, vai dar um pouquinho de trabalho para quem for domar ela. O pai dela é o cavalo crioulo, mas muito bonita ela. A Yoko nasceu em 7 de 4 de 2008. Aqui a Samira, uma égua PSA, puro sangue árabe, nascida aproximadamente em junho de 2001. Tem praticamente a mesma idade da outra égua. A coloração dela é turdilha, a pelagem dela tende a ficar cada vez mais clara. Essa é uma característica dominante. Todos os potros dessa égua têm essa pelagem turdilha. Eles nascem escuros e com o tempo vão ficando claros. A potra dela, ao fundo, é a Estela. Uma potra extremamente viva também. Saiu com várias características do cavalo árabe, a cabeça bem pequena. E a pelagem, apesar de escura, a tendência é ficar cada vez mais clara. A Estela nasceu em 6 de 4 de 2009. Aqui o cavalo crioulo sentiu o cheiro da urina da égua. O crioulo tem a documentação dele todinha, a data de nascimento dele está lá. Ele tem aproximadamente uns 6 anos. Está em excelentes condições, muito forte ele. Esse é um grupo bastante estável. Esse aqui é uma configuração típica. O cavalo, o garanhão, próximo à égua madrinha, que é a égua dominante. Os potros procuram a companhia um do outro. E a égua árabe, um pouquinho mais distante. Ela se isola um pouquinho do grupo. Essa potra é a Shiva. Ela é filha da Samira, por o sangue árabe, com o cavalo crioulo. Diferente dos outros potros, ela tem um temperamento extremamente dócil. Ela procura a companhia. Ela permite que você entre pelo corpo todo dela. Ela tem praticamente a mesma idade da Iopa, que é toda a minha família. Ela tem ainda essa lanugem, esse pelo de carneiro, que é típico do potro. Esse pelo, ela vai perder essa pelagem. E vai nascer uma pelagem lisa, como dos cavalos adultos, mais adiante. Essa potra, há uns três meses, ela sofreu um acidente. Teve um problema nas duas pernas de trás, que ela passou a puxar. Esse é um problema que já está sendo recuperado. E é muito improvável que ela venha exibir algum problema nessas pernas mais adiante. Número 1.